Fala, galera! Eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso terminou como segundo colocado no Grupo A da Copa Sul-Americana e vai ter que disputar a fase play-offs para as oitavas de final porque empatou em 1x1 com o Magagames do Chile no Newton Santos. A LDU venceu por 3x0 a Universidade Cesar Valerro do Peru na altitude de Quito, no Equador, e fechou a fase na primeira colocação do Grupo A. Claro que tem um contexto, por mais que neguem, entra em campo toda a situação envolvendo o técnico Luiz Castro. Infelizmente, o treinador não conseguiu conduzir da melhor maneira a saída para o Alnácer e isso pesou bastante, não só em campo, mas em todo o estádio. E ainda tínhamos a despedida de uma referência do Botafogo, Joel Carli. Que noite no Newton Santos. Falo sobre ela, um pouco sobre o jogo, muito sobre o Luiz Castro e, claro, sobre o Joel Carli. Não posso esquecer do grande zagueiro que encerrou a carreira ontem com a camisa do Glorioso. O Botafogo entrou em campo com o Lucas Perri no gol. Na lateral direita, o Rafael. Na zaga, Adrielson em cuesta. Na lateral esquerda, o Hugo. No meio campo, Marlon Freitas, Tietchan e Eduardo. Ponta direita, Gustavo Sauer. Centroavante, Tiquinho Soares. E na ponta esquerda, o Vitor Saco. O Magajanes, fraco tecnicamente. O Botafogo roubando bolas no campo ofensivo, mas não conseguindo executar as jogadas da melhor maneira. Depois, aos 18 minutos, aí sim uma roubada interessante. O Marlon Freitas conduziu. Deu no Eduardo, que entrou na área. Tocou para trás. O Tiquinho Soares, uma deixada espetacular. O próprio Marlon Freitas, com a parte interna do pé direito, bateu no ângulo esquerdo do goleiro da equipe chileno. 1x0, Botafogo. O time poderia ter feito mais um, mais dois, mais três. E deveria, porque a LDU teve um jogador a mais contra o César Valerro e fez 3x0 por lá. O Botafogo abriu o placar no Rio antes da LDU ter aberto o placar em Quito. Mas o time estava desconcentrado, jogando o futebol da estreia da Copa Sul-Americana contra o próprio Magalhães, lá no Chile. Empate em 2x2. Daqui a pouco vou falar sobre isso. Vocês vão entender aqui no canal Fabiano Bandeira. Veio o segundo tempo. Três trocas de Plácido no Rafael. Luiz Henrique no Vitor Sá. O Júnior Santos no lugar do Gustavo Sauer. O time continuou mal, muito abaixo, não conseguindo envolver o Magalhães, como faz com todos os times até aqui do Campeonato Brasileiro, quando enfrenta no tapetinho do Nilton Santos ou a maioria dos times. Talvez o São Paulo não tenha sido envolvido, mas perdeu também na nossa casa. O Marlon Freitas foi expulso. Levantou o pé. Tenho minhas dúvidas. O jogador do time chileno abaixou a cabeça. O árbitro deu vermelho direto para o Marlon Freitas. Mas ignorou uma mão dentro da área. O VAR também não chamou. E o Botafogo poderia ter feito 2x0 num pênalti. Pois bem. Se estava ruim com 11 contra 11. 11 contra 10 piorou. O Botafogo caiu de produção. O Magalhães avançou e conseguiu empatar. Depois de uma bola perdida pelo Júnior Santos lá na frente. O defensor do Magalhães zerou. O Adrielson falhou, infelizmente. E não conseguiu, então, interceptar da melhor maneira. Se enrolou também por ali pelo lado direito. O Magalhães chegou ao tento de empate. Danilo Barbosa entrou. O Carly entrou no lugar do Adrielson. E foi ovacionado, obviamente, pela torcida. Foi para a área tentar cabecear nos escanteios. Não conseguiu. E a última participação do Carly como jogador de futebol profissional foi dando um carrinho, tirando a bola do ataque do Magalhães para a lateral. E com a torcida fazendo muita festa para ele no estádio Nilton Santos. O técnico Luiz Castro praticamente atrapalhou a torcida de comemorar a vitória maravilhosa sobre o Palmeiras no último domingo. Atrapalhou também a despedida do Joel Carly. E, claro, atrapalhou o desempenho dos jogadores em campo por conta da parte mental do time. E eu não quero aqui no canal Fabiano Bandeira fomentar o ódio, fomentar a raiva exacerbada. Longe disso. Não quero que Luiz Castro vá para o Oriente Médio, que seja feliz na sequência da vida dele. Um senhor de 61 anos. Respeito. Mas que vá logo. Que deixe o Botafogo caminhar. E o John Textor acerte na escolha do treinador. O Luiz Castro hoje tem uma reunião com o acionista majoritário do Botafogo, o John Textor. Com o advogado do próprio treinador português. E o representante dele. Que saia do Botafogo e pronto. Página virada. O Glorioso pode vir a ter, em breve, um treinador interino que não está no clube hoje. Pode ser até um treinador que trabalhe fora do país, mesmo sendo brasileiro. Não sei se já para o próximo domingo. Não sei se vai ter tempo para o Botafogo organizar tudo. Mas no período no qual o Botafogo vai buscar um treinador que faça sentido para 2023, para o time atual e para o projeto, o clube pode vir a ter um técnico interino que venha de fora. Não estando, então, obviamente, dentro do clube atualmente. Devemos saber disso em breve. Seguindo. O Luiz Castro, então, infelizmente, conduziu mal. E conduziu mal a coletiva também. Porque ontem saiu a notícia, o TF falou, foi uma pessoa do staff, do próprio treinador. Não o staff do campo, mas exercendo outra função. E eu trazia aqui no canal o Fabiano Bandeira, gente. Não posso cravar. Falava à época. Porque o Luiz Castro ainda não respondeu diretamente ao texto. Mas a tendência é de que saia. E está saindo. E se resolver ficar, não sabemos como vai ser a reunião. Não é porque estava pensando até a hora da reunião, meio-dia de sexta-feira. É porque mudou de ideia. O clima, claro, insustentável. Eu queria que o Luiz Castro permanecesse. Não quero mais. Lógico que não quero que chegue um treinador competente, capaz de potencializar o time atual do Botafogo. Porque o desempenho do time do Botafogo pode melhorar. Mas o Botafogo está bem em termos de resultado no Campeonato Brasileiro. O Luiz Castro tem mérito? Claro. A comissão técnica tem mérito? Claro. O preparador físico, por exemplo, tem muito mérito. Departamento médico recuperando jogadores até antes do tempo, em determinados momentos. E se colam. Muita gente tem mérito. E os jogadores? Muito, muito, muito mérito. Ontem o Botafogo apresentou um futebol que nós vimos na estreia contra o Magalhães na Copa Sul-Americana. Que era o futebol que vinha do Campeonato Carioca. O que será que mudou no Botafogo do Campeonato Carioca para cá? As estratégias? O conteúdo que mudou foi o ambiente. O Castro teve mérito por conseguir melhorar o estado anímico dos jogadores do time. Mas ele não mexeu muito no que ele fazia no Campeonato Carioca. Mudou algumas ações. O ambiente ficou bem melhor. Podem até falar que o ambiente sempre foi maravilhoso. Família Botafogo. Estou falando de ambiente para campo e bola e resultado esportivo com algum desempenho atrelado. Estou falando ambiente só de dia a dia, dentro do treinamento. Abraço para cá, sorrisinho para lá. O Luiz Castro viu o Botafogo jogar ontem como jogou no 2x2 com o Magalhães lá. De lá para cá, o Botafogo melhorou em termos psicológicos. Os jogadores estão mais confiantes. E no Carioca, quando eu criticava o Luiz Castro, o trabalho no caso, não ele como pessoa, o Botafogo tinha um time bom, porque é o mesmo que está aí. E eu falava no canal Fabiano Bandeira, gente, o time do Botafogo é bom. O elenco pode melhorar. E sempre pode. Mas o elenco também não é ruim. Está longe disso. Então o elenco do Botafogo hoje é competitivo. E é o mesmo time praticamente do Carioca, não tínhamos o Matias Segovia. Também não é ele, só que faz a diferença. Vários jogadores jogam muita bola. Júnior Santos chegou depois, realmente, e o Botafogo jogava de um jeito, agora joga de outro. Repito a pergunta, vocês acham que mudou muita coisa na dinâmica do treinamento, do dia a dia? O Botafogo nem tempo para treinar tem direito, gente. E o Luiz Castro cansou de reclamar sobre o calendário do futebol brasileiro. E quando tivemos a grande folga, a maior parte do tempo foi descansando, com todo mundo viajando. Você pode ir. Só deveria ter conduzido de uma maneira melhor. E não adianta vir agora falar que a imprensa é culpada. Olha que eu sou muito crítico à grande imprensa. Ou que outra pessoa é culpada. Não. Não adianta. Não é bacana tentar controlar a narrativa dessa forma. Com todo respeito, sempre. Então, falo para vocês, é capaz do Luiz Castro sair. E se isso for bem trabalhado, chegar um treinador competente, o Botafogo pode evoluir. O desempenho pode melhorar. Imaginem, um time que já está alcançando ótimos resultados, melhorando ainda em termos de desempenho. Falo para vocês que os jogadores são muito maduros, pelo menos pelo que ouço, e querem muito ganhar um título ao menos. Vão tentar os dois. Mas pelo menos um título em 2023. Fabiano, todo mundo quer ganhar título. Vocês sabem que nós estamos falando de um clube que foi desrespeitado por vários e vários e vários profissionais que passaram recentemente. Então, o Botafogo hoje é diferente. Os jogadores que aí estão, querem muito conquistar algo. Um ou outro pode falhar em algum detalhe. E aqui eu não estou citando, eu só estou dizendo, já pensando para frente. Pode acontecer, a gente sabe como é o futebol. Mas eles querem construir algo importante. E a torcida, pelo que percebi ontem, está entendendo isso. Olha que foi difícil ontem. Eu já vi a torcida cantar muito. Já vi a torcida cantar menos. Ontem a galera tentou, 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 mas o clima não estava tão bom assim. A Comebol também não ajuda. Não pode bandeira em jogo de Copa Sul-Americana, pelo menos aqui no Brasil. Só vi três bandeiras ontem. Os dois auxiliares e eu, no estádio. Não vi mais bandeira. Falando sério, não pode, então já fica estranho. E com o clima que estava, ficou mais estranho ainda. Mas a torcida conseguiu discernir muito bem. Apoiou o time, aplaudiu o time, entendeu o contexto, o cenário. Porque o Botafogo jogou mal ontem. Ou se não foi 100% por conta do Luiz Castro. Grande parte foi por conta da situação. Depois, a torcida, ou grande parte dela também, fez as críticas com palavras, que não posso falar aqui no canal Fabiano Bandeira, ao treinador. E, por fim, uma belíssima homenagem ao Carle por parte da torcida. O Botafogo deveria ter avisado ao torcedor que teria algo depois do jogo para o Joel Carle. Não foi bem divulgado, vamos dizer assim. Então, o Joel Carle ficou lá. Parte da torcida também ficou. Ele deu volta olímpica. Teve vídeo emocionante no telão. O Joel Carle falou com o microfone, estava com a família. Falou sobre o amor dele pelo Botafogo. Agora que ele encerrou a carreira, melhor então para falar. Porque a gente sabe como é jogador de futebol, como é a carreira de jogador de futebol. Não estou falando do Carle, exatamente. Estou falando de jogador de futebol. Mas ele honrou a camisa do Botafogo. Se não foi o zagueiro mais técnico que tivemos, foi um exemplo de dedicação ao clube. Que hoje ele pode falar muito bem que ama. Gol no último título do Glorioso, em 2018, sobre o Vasco. Espero que o Botafogo volte a vencer em 2023. Espero que o Botafogo conquiste algo neste ano. Participação fundamental na Série B. E o acesso, então, garantido muito por conta do Joel Carle. O Botafogo subiu de divisão. Então foi preparado para ser o que é hoje em termos organizacionais e financeiros. Virou o SAF. E o Carle tem participação direta nisso por conta das atuações dele no acesso para a Série A de 2022. Carle, máximo respeito, gratidão, muito obrigado. Continue com o Botafogo porque você é referência. E a torcida, então, ficou fazendo festa para o jogador. Diferenciando muito bem o jogo, o momento do Luiz Castro e o momento do Joel Carle. Luiz Castro poderia ter saído de uma maneira melhor do Botafogo. Está saindo de outra forma. E, galera, falando sobre vida agora, refletindo sobre a vida real. O vídeo está ficando longo. Não tem problema. Adianta ficar direcionando raiva agora para o Luiz Castro. Ficar pegando o sentimento ruim e tentando despejar em outra pessoa. É um senhor de 61 anos. Tomou a decisão. Que não tem problema. Saiu. Está saindo do Botafogo. Não fala sobre recursos financeiros de outras pessoas. Embora a gente caia em alguns momentos por conta do futebol nessa situação. Puxa, vai ganhar mais ali, vai ganhar menos aqui. Já ganha tanto porque... Qual o salário do Luiz Castro? Um milhão e meio? Vai ganhar um milhão e meio mais um bônus de R$ 88,34. Quer ir? Alô, Alnácer. Paga aqui a multa do Luiz Castro. Ele quer ir. Pagou a multa? Vai. Ganha quanto? Um milhão e meio. Vai ganhar o quê? Três milhões? Caminhão de dinheiro? Fica à vontade. Quer trabalhar com o Cristiano Ronaldo? Vai trabalhar. Quer trabalhar de forma tranquila? Vai pra lá. Poderia ter conduzido de melhor maneira o processo. Ganhei do Palmeiras. Pessoal, estou saindo. Vivemos momentos de altos e baixos. Vivemos momentos importantes em 2022. Ruins também. 2023, momentos difíceis. Agora momentos ótimos. Estou deixando o time na primeira posição da Série A. com sete pontos de distância pro segundo colocado. E era até então na liderança do Grupo A da Copa Sul-Americana. Obrigado. Uma proposta muito boa pra mim por conta disso, disso, disso. Ou então não fala. Uma proposta vantajosa. Estou saindo. A multa está sendo paga. Obrigado. Faz igual o Fabiano Bandeira quando termina o vídeo. Valeu. Fui. E vai. E pronto. Mas pesou a semana. Disse o que tinha que dizer aqui no canal. Trouxe opiniões com base em informações. Trouxe algumas informações. Críticas ao Luiz Castro por conta da condução do processo. Mas espero falar o menos possível sobre o treinador daqui pra frente. Porque não faz bem também ficar. Seu isso. Seu aquilo. Galera, vamos semear a paz. Ele que vá rapidamente pro Oriente Médio pra treinar o time dele lá. E que o Botafogo siga. Porque é gigante. É só conduzir da melhor maneira agora essa troca. Que dê tudo certo. Estamos juntos. Saudações ao Vinegros. Aquele abraço. Valeu. Fui.